Desde pequeno que os moleque vai pro corre-memo 50 nego no barraco onde cabe 5 Noi valoriza cada dia desse sofrimento Tempo é dinheiro e vaidade atrai inimigo Joga no peito uma roda pro ar Olha o macete foguete dormindo Deixa a rabeta da placa raspar Posso uma foto, sorriso pro vídeo Tread aqui tenta, mas ele não pega Toma que toma, receba seu doce A desejada que para quebrada O bico que é bid, a copia de longe Salve, salve Forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá porque trem bala Passa de navão, de foguetão, de conversível Salve, salve Forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá porque trem bala Passa de navão, de foguetão, de conversível Tempo de rai, abusa, milho e duque preta Terror do zero, dois, neurose das nefeta Estribo no chão, roda, não arraspa, rabeta Toca trambolho, sem placa, na quebra Sem cap, sem peita Passa no trem bala, na quebra O toque respeita Canto de lombada, esticando, quero ver quem pega Não pega, arrega, fiz vontade Fita na placa, sem mochilinho Nós segue tuchando, cortando a avenida, fuga nos gambé Salve, salve Forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá porque trem bala Passa de navão, de foguetão, de conversível Salve, salve Forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá porque trem bala Passa de navão, de foguetão, de conversível Foi de robotrão, sem capacete, sem traseira Machada na beira, só raladão nas ladeira Sou revelação, forte abraço, mas essa funkeira Quem chega é o menor doideira No vácuo da rodafeira, só cortadão de terceira Roletando na quebrada inteira Na vaca famosa rorneteira Eita bagaceira Cordão de ouro, loop e dedeira Deixa o maloqueiro mais chave Chave de cadeia Se se deparar com os coisa feia Acelera e marcha na naveira Chave de cadeia Se se deparar com os coisa feia Acelera e marcha na naveira Salve, salve Forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada Taque que trem bala pra saque De navão de foguetão de conversível Vem que a RR da BM é o maduro peito Desde menor, dando trabalho, sou criado gay Grauzão de quebra, chave e jogando no neto Sem cap e breque, lá costeira do jogo, modelo esporte Se vem tentar me brecar, não pega, tá ligado? É o rei do Pinote Habilidade em alta, pé em dia, nós aqui nunca vai acordar com a sorte No pião, no giro de navão, breque e chave, eu passei só foi um charge forte Girou flex na bota do pai, eu sei que Deus é mais bololão no Pinote Toma, toma, pode vir na bota, cês não vai pegar Toma, toma, pra comemorar, jogo a ronda pro ar Toma, toma, avisar pra eles quem que é que tá Toma, toma, avisar também que é nóis que vai ficar Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá pique, trem, bala, passa De navão de foguetão de conversível Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá pique, trem, bala, passa De navão de foguetão de conversível E quem não é não vai passar batido É que os moleque da quebrada tá pique, trem, bala, passa De navão de foguetão de conversível E quem não é não vai passar batido De navão de foguetão de conversível Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é não vai passar batido E quem não é não vai passar batido